Na Bolsa de Valores, todo dia tem alguém ganhando, perdendo. Mas existe um jeito de ter tudo sob controle nesse cenário. E você vai descobrir como agora. Definir metas diárias é uma prática bastante eficiente no day trade. Ela te ajuda a otimizar o seu aprendizado e resultados a longo prazo. Quando você opera com metas, é possível entender qual a melhor estratégia para configurar os seus stop losses, proteger a sua posição e seus ganhos acumulados. Assim você evita com que as tão temidas oscilações do mercado resultam em perdas expressivas. Por isso, trouxemos algumas dicas para te ajudar a se proteger de situações como essa. Dica número 1. Foco no aprendizado. O aprendizado é fundamental para quem está iniciando no mundo da renda variável. Não se apalhe com erros, pois eles ajudarão você a entender melhor o mercado e aperfeiçoar cada vez mais o seu jeito de operar. Dica número 2. Faça gerenciamento de risco. Na renda variável, ganhar ou perder pode acontecer a qualquer momento. Portanto, gerencie o seu risco, definindo limites para perdas e metas para ganhos. Uma dica é optar pelo gerenciamento 2 para 1, em que o investidor aceita ganhar duas vezes mais em vez de perder. Dica número 3. Limite os stops loss diários. Defina limites e reavalie sua leitura sempre que possível. Agora que você sabe como metas diárias podem te ajudar a operar melhor, o que você acha de evoluir sua performance com dicas da AIA, a inteligência artificial da Clear Corretora? Com ela, você conta com uma assistência inteligente e analisa o seu jeito de operar e envia dicas e alertas que podem melhorar o seu desempenho a cada operação. E o melhor, sem precisar pagar nada por isso. Já imaginou? Comece a operar com o poder da inteligência artificial a seu favor. Venha para a Clear e entre em ação. Comece a operar com o poder da inteligência artificial.